E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer o pen-teste dessas canetas maravilhosas Seize Spear, aquela caneta que eu sempre falo que é boa, bonita e barata. Não reparem muito a minha voz, é porque eu tô com a garganta bastante inflamada, mas eu não podia deixar de gravar vídeo pra vocês, então já deixa aquele like pra dar aquela força pra mim, tá bom? Eu tô aqui com oito cores, cada uma sai por R$2,60 e vocês encontram na Galáxia a papelaria. Pra quem quiser, eu vou deixar o link do site na descrição. Já lançaram novas cores, eu tô super ansiosa pra testar, mas no momento eu só tenho essas. Então, eu vou testar aqui pra vocês, ó. Gente, desculpa. Eu queria estar falando direito, mas eu não tô conseguindo. Começa a falar, começa a tossir. Minha garganta dói, mas enfim. Ó, essas são as cores. Elas são muito boas de escrever, a pontinha é fininha, ó. O traço é contínuo, não falha. Aqui eu escrevi o meu Insta pra quem quiser me seguir, pra vocês verem também como que a letra fica, né? Eu acho elas meio macias, corpo meio flexível, ó. Eita, voando a minha mão. Então, assim, ó. Realmente eu acho elas muito bonitas, muito gostosas de escrever. O preço é bom, é um ótimo custo-benefício e, assim, eu gosto muito dessas canetas. Fica muito legal pra ter essas cores no estojo. A preta eu amo, uso todo dia no trabalho. Vou mostrar aqui como fica do outro lado da folha, que é uma folha de gramatura comum. Ó, é uma caneta esferográfica, não transfere nada. Tem uma marquinha comum, como toda caneta marca, né? Mas nada que não dê pra usar o outro lado da folha. Então, pra quem usa cadernos de gramatura comum, elas são lindas. Ó, tanto pra cor normal, quanto pra coloridas. Então, é isso. Pra quem quiser comprar, o site vai estar na descrição, tá bom? Galáxia Papelaria. Só que aí tem o frete, né? E dependendo da região que você mora, o frete fica muito caro. Então, também tem a lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link na descrição, só que assim, na Shopee não tá tudo cadastrado. Então, pra quem quiser comprar na Shopee pra conseguir frete grátis, Então, entra no site, que o link tá na descrição, adiciona tudo que você quiser da lojinha no carrinho E tira um print e manda no chat da Shopee, tá bom? Aí eu adiciono tudo que vocês quiserem e aí vocês podem comprar lá com frete grátis. Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Desculpem minha voz, tá bom? Porque eu realmente não tô bem, mas foi isso. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho